Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Hoje é dia 23 de fevereiro, sexta-feira, e vamos continuar com as nossas orações, pedindo que este tempo quaresmal seja um tempo de conversão, de mudança de vida. Sexta-feira é dia de não comer carne, tá? Então vamos fazer aí uma adaptação, a gente vai comer um ovinho, e ovo é uma delícia, não é? Se puder come um peixinho, então a gente poder entender o sentido, né? O não comer carne, a nossa abstinência, a nossa abstinência e o nosso sacrifício. Então vamos lá, nossa oração. Bondoso Pai, neste tempo de quaresma, queremos nos preparar para celebrar a vitória da vida sobre a morte, na grande festa da ressurreição. Que a alegria, o riso e a misericórdia façam parte do nosso cotidiano, porque cada manhã é uma ressurreição. Ó bondoso Pai, neste tempo de quaresma, unimos-nos de coração a todas as tuas criaturas, para manifestar a nossa esperança de um mundo melhor, mais justo e fraterno, pelo fim da guerra no mundo, para todos os povos e, particularmente, para a nação brasileira. O Evangelho é de São Mateus, capítulo 5, versículos de 20 a 26. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvisteis o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolheriza com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará o juiz, o juiz te entregará o oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, Jesus vem dar pleno cumprimento àquilo que foi dito. E uma das coisas que ele deixa bem claro nessa palavra e que é muito importante é a gente entender que nós, cristãos, precisamos ser diferenciados. As pessoas que olharem para nós e falarem assim, nossa, essa pessoa, ela é diferente. Nossa, ele é justo, ele é correto. Nossa, ele é caridoso. Nossa, olha a forma como ele acolhe as pessoas, como ele fala com as pessoas. Olha que família bonita. E aí, até ele entender, mas por que eles são assim? Por que ele é assim? Ah, por que ele é cristão? Por que ele é católico? Por que ele segue Jesus Cristo de verdade? Entende? Jesus deixa bem claro disso. Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei, vós não entrares no reino dos céus. Nós precisamos estar acima, não para querer ser melhor. Preste bem atenção nisso. Jesus não está falando, isso é para você querer se achar o bonzão. Não. Mas para a gente poder mostrar para o mundo o quão bom é caminhar com Jesus. E aí ele fala, olha, ali os mestres da lei falam, olha, não matarás, quem matar será condenado pelo tribunal. Tudo bem? Tudo bem. É isso que foi ensinado sobre o matar. Só que você está matando quando você está falando mal do outro. E aí que ele coloca, quando você chama ele de patife, de tolo, Jesus foi até muito bonzinho. Porque se ele visse o que as pessoas chamam os outros no momento de raiva e de fúria, olha, apesar que não daria nem para escrever. Ia ter que colocar aqueles três pontinhos, né? Pi! Né? Porque a pessoa, nesse momento, ela já está matando. Ela já está mostrando, né, o quanto ela é a maldade que está dentro dela. Não! Né? Eu vou ter que ali, né, quem, todo aquele que se encoleriza com o seu irmão, será réu em juízo. Encolerizar é ficar com ódio, com raiva, com desejo de vingança, querendo o mal do outro. Não! Nesse momento, eu estou deixando de dar testemunho. Né? É muito bonito isso. Padre, mas pelo amor de Deus, é difícil, na hora que a gente, a gente explode. Eu sei. Mas aí entra todo aquele conhecimento que a gente tem. Peraí, esse daí também é o filho de Deus. Eu preciso enxergar Jesus nele. Eu estou querendo xingar. Mas ele é filho de Deus. Então, ao invés de você falar o maldito, você vai falar bendito de Deus. Você está difícil. Mas eu te amo porque eu vejo Jesus em você. Imagina, ali o marido e o esposo e a esposa brigando, né? Falando isso. Eu te amo porque eu vejo Jesus em você. Mas, às vezes, é difícil. Mas você é uma bendita de Deus, um bendito de Deus. E aí ele fala, olha, vai reconciliar-te com ele. A capacidade de perdoar como o melhor caminho para a nossa vida, né? A dureza de coração só nos faz perder pessoas. Só nos faz perder pessoas. E aí, o Salmo vem falar sobre isso. De um Deus que perdoa. Olha como que diz o Salmo. Se levarem em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? Se Deus fosse colocar ali na ponta do lápis todo o nosso erro, se encolherizasse contra nós e desejasse ali o mal para a gente, meu Deus! Então, ele perdoa. Se ele perdoa, eu também preciso perdoar. Porque se eu sou filho de Deus, né? Aí a gente sabe que filho de peixe, peixinho é. Se eu sou filho de Deus que sabe perdoar, eu também preciso perdoar. E aí, a primeira leitura, novamente, falando sobre a conversão. Olha, se o ímpio se arrepender dos seus pecados e guardar todas as minhas leis e praticar o direito e a justiça, viverá com certeza, não morrerá. Então, para de olhar para aquela pessoa e falar, nossa, essa pessoa não tem salvação. Tem. Se ele se arrepender, tem salvação. E até o último momento. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado. Isso é muito importante porque tem pessoas que confessam e ficam com a sensação de que Deus não perdoou. Não. Se você confessou, se arrependido e se comprometeu em não fazer mais, Deus perdoou. Seus pecados não serão lembrados. Aí ele fala, será que eu tenho prazer na morte do ímpio? Se Deus tivesse prazer na morte de um dos seus filhos, ele seria um Deus cruel. Aí ele fala, não desejo antes que mude de conduta e viva. Olha aí. O desejo de Deus é a mudança de conduta. Gente, e vou te falar, tem muitas pessoas até mesmo dentro da igreja que está ali com o dedo apontado condenando. Não quer que o outro muda, não. Não quer que o outro muda. Olha aqui para você, o desejo de Deus é que o outro mude, muda a conduta e viva. Da justiça que ele praticou, nada mais será lembrado. E aqui a palavra vem trabalhar muito isso. Onde a pessoa que se converteu, arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Por isso que o tempo quaresmal é um tempo de conversão, de arrependimento, de mudança, onde nós vamos ter aí também toda uma preparação para vivermos o... como fala? Para vivermos a confissão. Novamente, vamos nos confessar. Vamos nos confessar, vamos pedir perdão, vamos nos arrepender. Então, peçamos perdão a Deus de todos os nossos pecados. e acima de tudo que ele nos abençoe e nos guarde. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.